Oi gente linda, tudo bem por aí? Esse é o penteado de hoje e você vai precisar de um enchimento para fazer, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de compartilhar os vídeos e você que está chegando agora, inscreva-se no canal para receber todo sábado uma novidade e participe da Hora do Beijo, mande o seu nome, sua cidade e mande também uma foto da sua trança ou do seu penteado vamos mostrar aqui nos tutoriais, tá bom? Não sai daí não! Eu volto já já Separamos o cabelo de orelha, a orelha e o restante nós vamos prender um rabo de cavalo atrás puxando os fios para fazer o topete, um fofo, o mais alto que não é obrigatório, mas deixa o penteado mais volumoso o rabo de cavalo nós vamos repartir em quatro partes duas metades laterais e cada metade dessa nós vamos repartir para cima e para baixo, assim ó colocar uma parte para cima e outra para baixo e aqui prender com o grampo, bem firme colocando o grampinho cruzado ele fica mais firme do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa vamos por agora o enchimento agora nós vamos pegar cada parte dessa que foi colocada do lado, duas de cada lado você vai repartir ela no meio, em duas partes e cruzar nós vamos cruzando cruzando e cruzando e soltar as mechas com carinho, com cuidado vai soltando e vai passando o spray já para ela ficar bonita aqui em cima ele ficou a amostra, o enchimento, não se preocupe que nós vamos cobrir com as partes lá da frente a mesma coisa eu vou fazer agora com um do outro lado vou cruzar soltar tem que folgar bastante para você cobrir toda a o enchimento para fazer isso daqui prender o grampo e não ficar na frente da câmera é uma manobra conforme vai ficando espaço vazio espaço à amostra espaço à amostra grampinho invisível cadê? tá vendo aqui ó? grampinho invisível vai juntando as partes para cobrir todo o enchimento mais uma vez vamos pegar aqui a outra parte deste lado rodando, rodando torcendo, torcendo vai folgar e prender lá do outro lado e a última parte aqui tudo igual divide em dois fazendo torcidinho e soltando as mechas principalmente desesperado por banana o primeiro lado divide em duas partes prendendo a primeira parte aqui escondidinho e vamos fazer torcidinhos novamente para ir cobrindo essa parte superior do enchimento soltando bastante para deixar bem larga as mechinhas que isso ajuda a cobrir o enchimento do outro lado a mesma coisa depois eu vou repartir em duas partes para fazer os torcidinhos e encaixando aqui para cobrir o enchimento também vamos aqui pegar a outra mecha a última mecha que falta deste lado e agora a última parte que eu prendo lá dentro antes de começar os torcidinhos antes de começar os torcidinhos e coloco o adorno eu vou mandar beijo o primeiro beijo vai para Andréia Andi de Curitiba no Paraná Gisele Vitória Freitas ela é de Imperatriz no Maranhão Iracy Costa de Belém no Pará eu quero mandar um beijo a todos os participantes e você que aí está mandando o seu nome na hora do beijo tenha paciência que vai chegar a sua vez e assim fica pronto mais um penteado com trança espero muito que vocês tenham gostado um super beijão a todos e até a próxima e até a próxima